SEMIFINAL Quem ganha agora, pessoal, vai fazer a final com o Leandrinho. Ele vai pultar, coberta. Ele vai pultar, coberta. Ele vai pultar, coberta. Ele vai pultar, coberta. Ele vai pultar. Ele vai pultar, coberta. Ele vai pultar, coberta. Ele vai pultar, coberta. Pessoal, eu já vou preparando minhas coisas aí também. Já vou preparando que eu já vou embora. Ele vai pultar, coberta. Ele vai pultar, coberta. Eu vou pultar, coberta. Eu vou pultar, coberta. Lembrando aí, pessoal, que é a semifinal, hein? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aí vai jogar com o Leandrinho? O que ganha aqui? Os sobrinhos. O que ganha aí vai jogar, cara? Olha que bora bem marcada Quem ganhar vai debaixo do Braille Vai jogar com o Leandrinho Ah, o Leandrinho tá na final já? Leandrinho tá na final E aí o Sinai errou uma bola dessa Olha quanto que ele gasta de giz a panha Faz 5 minutos de giz Ele não vai tacar, ele vai levantar de novo Fala logo Pode ver a versão aí, passa junto Passa pra mirar e levanta e passa de novo Ele não vai tacar ele O outro aqui já passa Gasta de giz pra caralho É um brinquedo, né? Ninguém gasta de giz a porta Fabinho de Limeira também Deus que... Fabinho de Limeira, Ramon Aí gasta de giz Pera, pera, pra parar Olha... Pera, pera... Pera, pera pode parar... Ó... Um, aí que quem pegou zi-a Vai, tá? Fala melhor aí . 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 Obrigado. O que é que ele está pensando? O que é que ele está pensando? Mas dá para tirar a bola da mão para dentro. Não, ele fica atrás. Eu entendi aquilo ali. Você sabe o que vai acontecer? Ele vai bater direto no 14. Não, não, não. Tirar na boca do 9. Mas ele tem que dar o 9 agora. Ele tem que dar o 9 agora. Ele tem que dar o 9 agora. O que acontece é que ele joga no 9 e caiu. Aí a bola dele perdeu. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. A bola dele caiu. Não, não... Pode encostar de novo. Aí ficou fácil, é só pegar a bola e bater na tabela que não cai. O que que eu lembro que eu penso? O bloco cheio de sangue bota no outro. Mas ele já fica por muito tempo. Tá bom, o jogo é isso, não é? O jogo de sangue bota no outro. Quando a uns passarem ele e ela vai. Tira deus. 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 Eu não sei, eu não tô entendendo, caralho. Eu não tô entendendo, por que ele não vê esse novo ainda? A bola é a doce, maior. Eu não tô entendendo. Eu não entendi, caralho. Por que ele me deu esse novo ainda? Põe o bolão aqui, ó. Ele põe o bolão aqui, ó. Ele põe o bolão aqui, ó. Dá um nove, vai com o bolão aqui, ó. Colado. Ele põe o bolão aqui, ó. Ele põe o bolão aqui, ó. Ele põe o bolão aqui, ó. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Que perigo cobrir essa bola. Boa noite, senhoras e senhores. Não tem como, viu? Não tem como, não tem como. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Ô, quantas vezes ele teve a chance de largar o balão colado e dar o 9? Ele tem o 14 e tem o 12 para ajeitar o jogo. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Tô bem vindo, velho É o piso É a parte dele Agora pode ver Eu vou sem deputado Oi Pessoal, bateu na dedão Certo Certo Isso Certo Hahahaha 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 Só acerta com o cavalo à vontade, hein, velho? O rei do PT, os falam que ia precisar daquela empresa lá, isso aqui é o Domingo Vila, lá no Rio de Janeiro. Isso aí foi de quando você ficou preso ou roubaram? Eu nunca fui preso, mas já me levaram lá. E ninguém vai, né? Ah, tu vou levar. Jamais, e ninguém vai, tu não leva a gente. É de chaca. Você já foi, Magana? Não. Mas já te levaram. Só levaram. Se eu queria ir, não, mãe. Conduziram, né? Eu fui conduzido. Foi contra a vontade. Não, 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 não. Esse rapaz, o cara, eu não tolei com máscara, tipo, o santo, ó. Mas atrás da da sanguinha, na semana, o dia mesmo. Ele nunca foi preso também, foi conduzido. Gente, eu tava, eu e eu, eu tornei no 7 de agosto. Eu não me bate na rodão, na minha carteira, sumiu. Até hoje. Mas você também não sabe quem foi, né, Covaz? Você não sabe quem foi? Covaz! 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 É, gente. Vocês estão assistindo aí, uma hora dessa, um show do nosso amigo Peruíbe. Não é brincadeira não, não há força contra a resistência É ser a chunai, ser a chunai Aí não tem jeito, aí vai ser, aí vai ser um a um, gente Aí vai ser um a um Ai meu Deus Aê Lula Aê Lula Não é línguas, não é línguas Não, não é línguas, então, agora vai para final Ai Eu sou o que ele é, eu sou o que ele é Falta o que ele é, eu sou o que ele é O que ele é, eu sou o que ele é O que é isso? Boa onda, rapaz 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA